Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao vivasso desta segunda-feira Opa, não é segunda, é terça-feira, meus amores Parece segunda, tem cara de segunda, mas já é terça Olha isso, meu parceiro, boa noite Boa noite, é verdade, ninguém trabalhou ontem, né? Todo mundo de folga Nós trabalhamos, a gente estava aqui, mais do mal estava aqui Foi uma noite de Natal linda E o seu Natal, foi bom? Foi maravilhoso? Espero que sim Gente, sabe o que está engraçado? Que hoje é uma terça com cara de segunda Parece que é segunda, mas não é Assim como a cor da sua blusa Olha como é que você está na televisão Cadê? Deixa eu ver como é que... Olha lá, meu Deus Você está meio vermelho, quase, né? Você sabe que se eu mudar de lugar vai aparecer a cor real? Aqui no, claro Vamos testar Ah, agora naquela ali melhorou Essa aqui não Gente, não tem nada... é de laranja Depende da sua televisão Porque a gente tem duas aqui no estúdio Em uma está super natural, super na cor Isso Na outra não tem nada a ver Manda para a gente no nosso WhatsApp Que cor que é a blusa da Josi que você está assistindo aí na sua casa Dependendo da televisão Que cor que é? Rosa, vermelho, laranja Qual é a cor que está aparecendo aí para você? Puta cor Até o final do programa a gente vai descobrir Sete horas e um minutos Estamos ao vivasso nessa terça 26 de dezembro Só assim, depois da ceia Todo mundo, né? Só batendo assim Só uns estragos depois da ceia Muito bem-vindo, gente Olha, pior essa aqui que é Ainda bem que o Misa aconteceu antes Para você poder apresentar Porque eu não podia, infelizmente Estava dodói, não pude comparecer Mas aí, se fosse hoje, você não ia poder Não, é porque eu estava com terno Hoje em dia a moda é usar roupa apertadinha Apertadinha Eu estava com aquele terno todo engomado Hoje, realmente, acho que eu não ia conseguir entrar no terno, não Mas na sexta-feira eu consegui Aconteceu aqui o Miss Guarapari Que, inclusive, não foi transmitido aqui pela TV ao vivo Vai ser transmitido os melhores momentos no sábado Agora dessa semana, dia 30, viu? Mas aí o panorama Como sempre, esteve presente E já adiantando Vamos ver, então, alguns momentinhos O que aconteceu E quem foi a grande campeã do Miss Guarapari Vamos Vamos ver, então Aliendra Pereira Brenda Nery Daniel Guedes Gislaine Araújo Gislaine Marques Isabela Carvalho Saquely Lopes Saquely Lopes Kaila Laia Laís Bianchi Lara Lacerda Lívia Contarini Lívia Contarini Lívia Andrade Mila Chaves Natália Norbiato Nayara Batista Nayara Batista Estéfane Oliveira Estéfane Oliveira Estéfane Santos Sulamita Fernandes Sulamita Fernandes A Entrega A Entrega da Coroa A Márcia Vai Fazer a Entrega A Entrega da Faixa A Letícia A Letícia que vai estar concorrendo No ano que vem Ao Miss Espírito Santo Muito bem A Grande Campeã A Miss Guarapari 2023 É Você Estefane Oliveira É previously o que vai estar Á aspira Á... 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 Gente que linda, Stephanie arrasou muito, parabéns a nova Miss Guarapari Então, 2023, Stephanie Oliveira, merecido, tá? Arrasou demais Um beijo grande pra ela, pra família dela, pra todas as meninas que participaram também Porque as meninas estavam lindas Lindas demais e boa sorte pra Letícia que vai representar Guarapari agora no Miss Espírito Santo 2024 Letícia já tá preparadíssima, tá linda, tá na postura, fala bem, tá pronta Tá pronta? Tá pronta Muito legal, Miss Guarapari arrasando como sempre, né? Daqui a pouquinho a gente tem mais cobertura de evento que a gente vai trazer pra vocês aqui Porque eu vou te contar uma coisa, essa dupla aqui não tá parando não, meu filho O ano já tá acabando e a gente já tá assim, ó, lá na frente com um monte de coisa pra fazer É verdade, a agenda cheia Mas a gente sempre acha um espacinho pra trazer você aqui no Panorama Vambora, roda a vinheta Vamos embora nesse quadro que Guarapari toda ama Quer aparecer, na verdade Todo mundo quer, ó, na rua todo mundo fala assim Eu mando foto pra lá, eu mando vídeo pra lá Pode continuar mandando É o quadro mais amado da nossa televisão, da nossa TV Guarapari Primeira fotinha na tela, ó lá, o pessoal aproveitando a piscininha A Rose do Kubitschek com as netas dela nessa foto aí Um beijo pra vocês, viu? Beijo pra vocês O Flávio é o próximo que vai aparecer Ele mora lá em Viana, assiste a gente de longe Olha que legal, gente Muito legal, beijinho pra ele Beijo, Flávio, fez a selfie dele ali Luiz Cláudio, ele mora um pouco mais perto Ele mora no Sol Nascente, aqui em Guarapari Mandou a foto Essa foto aí foi na época da Esquina da Cultura, tô reconhecendo Beijo pra você Abração, querido Albert Cailan, ele mora em Setiba Também fez a selfie Show de bola Próxima foto agora Essa família aí, gente, quem mandou a foto que tá aí na frente é a Ana Lúcia Eles são de Juiz de Fora Estão passando férias, né? Aqui em Guarapari Estão numa casa aí Estão tudo jogado ali na sala que eu tô vendo Mas... Eu gosto disso Esse pessoal que vem passar férias Sintoniza na TV Guarapari Assiste o Panorama Registra e manda foto Isso, isso aí Um beijo pra vocês, viu? E pra encerrar tem um videozinho do Davi do Lameirão Ali no teclado dele Vamos ouvir um pedacinho, olha lá Tá se divertindo, né? Diria eu A gente já tá demonstrando interesse pelo teclado Tá começando a aprender Quem sabe, né? Vou botar ele pra fazer umas aulas lá com Vanessa Loyola Maravilhosa Isso aí, verdade Muito legal Beijinho pra ele, tá? Olha só Que chuvada foi essa que caiu agora no início da noite, gente? Eu tenho até que perguntar se choveu Tem ainda trovão aqui Tem um trovão agora Tem um trovão nesse momento Eu tenho até que saber se no seu bairro choveu Porque tem chovida aqui no centro e no que sabe Lá em Meia Ip não tem chovida, vocês acreditam? Não sei se hoje choveu Vou até perguntar pro povo lá É, será? E ainda tá chovendo aí na sua casa Onde você mora, no seu bairro Manda aqui pro nosso WhatsApp Daqui a pouco a gente vai ver as mensagens que já estão chegando A gente até achou que talvez Será que vai ter programa hoje? Pois é, deu queda de energia e tudo Mas também puderam, né? Que a previsão pra hoje era de 38 graus É muita coisa, né? E pra amanhã, em quarta-feira? E pra amanhã tem a previsão parecida com a de hoje, viu gente? Pancadas de chuva durante o dia aí Podem ocorrer Igual hoje aconteceu no início da noite Mas as temperaturas caem muito pra amanhã Olha a previsão A máxima amanhã, Josi, 29 graus Olha que diferença Tá certo isso, produção? Olha que diferença De acordo com o clima a tempo, né? A previsão pra amanhã, a máxima é de 29 E a mínima de 21 Vai ficar mais fresquinho então, tá? Isso aí, ó A gente vai ter a aula rapidinho e volta já 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 estamos de volta com o nosso programa Panorama ao Vivaço nesta terça-feira Últimos dias de 2023 Estamos aí, ó Com um pezinho quase lá em 2024 Com as esperanças renovadas, né? Meu parceiro Colocando os pensamentos em dia ali, ó Planos, metas É hora de ver o que deu certo no ano que passou O que vai acontecer agora no próximo ano que está por vir Não é verdade? Muitos planos, muitos projetos acontecendo Muitos projetos acontecendo Inclusive por falar em projetos A gente foi acompanhar nesse final de semana Mais uma formatura, gente Da Igreja Maranata Com músicos, cantores, instrumentistas E também com alunos que se formaram Em Libras Eu não sei fazer Acho que esse aqui é o coração, né? Não sei Não, isso aí é K-pop É, mas eu acho que não é igual, não? Não tenho certeza Não tenho certeza Vamos pegar uma aula É, vamos aprender com o pessoal que sabe Mas foi muito legal poder acompanhar, gente Mais uma formatura desses alunos aí Da Igreja Maranata Dessa vez a gente foi, sabe aonde? A gente foi lá na Serra No município de Serra Para acompanhar os estudantes, os formandos Lá do Manaim da Serra E sabe o que é mais legal, eu estou achando? Que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a Igreja Sobre o que ela oferece Sobre como é o formato E cada Manaim, né? Porque cada município parece que está tendo um E a gente vai conhecendo, é muito legal É verdade É muito legal ver também um sorriso no rosto De cada formando que estava ali, gente Eles estavam super realizados de estar naquela noite ali Nossa, emoção E a emoção de estar ali participando Foi muito legal Foi nesse final de semana E a gente vai mostrar agora pra você Olá pessoal Mais uma vez o Panorama Deu uma volta pelo nosso estado, né parceiro Pra mostrar pra vocês mais uma vez A formatura de jovens e adultos Em música e também em libras Na Igreja Maranata Dessa vez, nós estamos em qual Manaim? Estamos no Manaim da Serra Em Carapina, viu gente? E a gente veio conferir a formatura do projeto Aprendiz Mais de 300 formandos vão estar aqui nessa noite Inclusive vão estar, não Já estão, já começou essa festa, né Júlio? Já começou E eu posso te garantir uma coisa Um evento lindo E que vocês vão se surpreender Tem emoção também nessa formatura aqui Então acompanha com a gente um pouquinho Muito bem, gente Agora eu estou aqui com o pastor Marcelo Vilela Ele é coordenador aqui regional Da área de Camburi e também da Serra Já quero começar, pastor Que o senhor explique um pouquinho pra gente O que é esse projeto Aprendiz Que a gente veio aqui ver hoje Esse projeto Aprendiz Ele iniciou no ano 2005 Aproximadamente É um projeto que devido a necessidade Das igrejas A instrumentistas Pessoas que compõem o grupo de louvor A operadores de som E etc. Outros tipos de funções Realizar dentro da igreja Que está na Maranata Ele iniciou-se a partir das igrejas E hoje, por exemplo Nós teremos aqui um culto De glorificação O nome do Senhor Onde teremos aqui Aproximadamente Trezentos Mais ou menos Trezentos e vinte formandos Esses formandos Eles alcançaram Dentro desse projeto Aprendiz Eles alcançaram Êxito Em aprender esses instrumentos Não só instrumentos Mas também Operar Uma mesa de som Por exemplo Você está fazendo parte De um grupo de louvor Onde vocês já puderam Participar E ver como funciona Vários eventos Que vocês tiveram presente Então hoje É um momento muito especial Não só especial Para os formandos Mas para os familiares Para os seus amigos E também para a igreja Porque esse momento Que nós estamos vivendo Nada disso Estaria acontecendo Se não fosse A vontade de Deus E também é um grito Para todos Nessa noite Onde nós teremos aqui O anúncio De que Jesus Ele vai voltar Então o nosso objetivo central É espiritual É transmitir uma mensagem Da igreja de São Maranata E essa mensagem Ela é única Que está anunciando A volta do Senhor Jesus E o outro objetivo Também da igreja de São Maranata É o projeto social Porque tudo que nós Estamos fazendo Está relacionado também A um projeto social Que abrange A todos aqueles Que querem E desejam Participar Deste projeto De aprendiz É bom aqui também Ressaltar Que todos os professores Eles são voluntários Não é Eles se destacam Em instrumentos Então eles sempre Se colocam à disposição Para ali Trazer as informações Que estão inerentes Às suas funções Então esse aqui É um momento Muito especial Nós estaremos aqui Reunidos Para glorificar O nome do Senhor Por aqueles Que estarão hoje Não é Recebendo ali Os seus certificados E glorificando a Deus Pois é pessoal Estamos acompanhando Então aqui A formatura De novos músicos Da igreja Maranata Também tem aí Aprendizes Da linguagem De Libras E eu estou aqui Com o pastor Luiz Que vai falar Um pouquinho pra gente Sobre esse movimento Que não é só aqui Do nosso estado É no Brasil inteiro Exatamente Aqui No Espírito Santo Esse ano Nós tivemos mais de 3.500 pessoas Se formaram Até fizeram um trabalho Em Guarapari Também lá Vocês mostraram O estado de Guarapari Mas no Brasil São quase 10 mil 9.300 Quase 10 mil Alunos Aprendizes Agora também Esse trabalho Abrange não só A parte de instrumentos Que é teclado Violão Saxofone Instrumento de sopro Bateria Várias coisas Também Abrange a parte vocal E a parte Libras Que é um projeto Importante Nós temos hoje Um grupo grande Formado De pessoas Que atendem As nossas igrejas Nesse trabalho Pois é isso Que eu ia comentar Que a própria igreja Absorve Essa demanda Esses formandos Que estão aí agora Sendo habilitados Para poder atuar E as próprias igrejas Já tem essa demanda Exatamente As igrejas no Brasil Todo Inclusive no exterior Nos Estados Unidos Teve jovem formado Na América do Sul Vários lugares Então o que acontece Isso aí É um trabalho Além de ser espiritual É um trabalho social Muito forte da igreja Porque a igreja Tem muitos trabalhos sociais Nós fizemos Aquele trabalho Fizemos aquelas demandas Da sociedade Nós atendemos Mas essa demanda Além de atender Os jovens Que aprendem instrumentos Aprende a dinâmica Desse trabalho Também esses jovens São usados São usados Nas igrejas Eles Podem ser Futuros músicos Com certeza E trazendo mais jovens Para a igreja Que é o mais importante Porque o mundo A gente vem falando Sobre isso O mundo oferece Tantas coisas Para os jovens Lá fora E a igreja Também atraindo Esses jovens Para si Isso é importante Exatamente A igreja Esse ano Encerramos com grandes Trabalhos Grandes etapas Temos trombeta E festas Vocês estiveram Tendo Manaim Domingo Martins Lá foi um trabalho De alcance mundial Esse trabalho Que até hoje Está repercutindo Nas redes E nas igrejas No Brasil Do exterior Esse grande evento Foi o trombeta E festas Aliás a missão Da Maranata O nome Maranata É o Senhor Jesus Vem A nossa missão Desde o início 55 anos Anunciando que Jesus Ele está às portas Então Essa é a mensagem Da igreja É o recado Que a igreja dá Para a sociedade Se preparar Para o encontro Com o Senhor Jesus E agora Eu vou conversar Um pouquinho Com o pastor Rodrigo Marquez Ele é responsável Aqui também Pela parte de Libras Vários formandos Também nessa área Aqui no projeto Aprendiz Essa noite Pastor Já quero que o senhor Comece falando Para a gente Um pouquinho Da importância De ter esses formandos Da área de Libras Também nessa noite Não é isso? Boa noite Hoje é um dia especial Porque Alcançamos Condições Do senhor Para continuarmos Realizando esse trabalho Tão importante Que é anunciar A palavra de Deus Da língua brasileira De sinais Chegamos até aqui Como resultado De um primeiro passo Que foi dado No início do ano 2000 Ainda de maneira tímida Mas gradativamente Esse trabalho foi evoluindo Em especial A partir do ano 2010 A igreja de Cristão Maranato Começou a usar A linguagem A língua brasileira De sinais Nos seminários A nível mundial E ali A partir daquele momento Foi possível Que a Libras Tivesse Uma abrangência maior E despertasse Em muitas vidas O desejo Deste aprendizado Então Aos poucos Fomos evoluindo Nesse trabalho Atendendo também A necessidade Da comunidade surda Que estava Frequentando Os nossos cultos E a partir também Do momento Que essa comunidade Identificou A igreja de Cristão Maranato Condições Da assistência A essas famílias Também O número De membros Surdos Aumentou No nosso meio No ano 2023 Iniciamos A oficina de Libras Daqui na região de Serra No mês de março Observamos Ficamos alegres Surpresos Até mesmo Porque De uma maneira nova O número De pessoas Interessadas Nesse trabalho Ele se multiplicou Em relação A outras turmas Em outros anos Então em março E com aulas quinzenais Online Presencial Realizamos Todo esse trabalho De aprendizado De ensino E concluímos A turma Agora na primeira Quinzena Do mês de dezembro Do ano 2023 E este culto Para nós É um culto De gratidão De glorificação Ao Senhor Porque todo o trabalho Foi realizado Foi realizado De maneira voluntária Todas as coisas Que foram possíveis Serem realizadas Foi porque Houve um grupo Que se empenhou Nessa medida Necessária Nesta hora Para que a palavra De Deus Ela não fique restrita Mas que ela possa Alcançar ainda mais A comunidade surda Na nossa região Então estamos alegres Estamos felizes Por esse resultado Que o Senhor Nos permitiu Alcançar na presença E agora eu já estou aqui Com duas formadas Do curso de Libras A Jaldira A Gabriele E tem também A Priscila Que está aqui comigo Que vai traduzir Tudo que a gente estiver falando Para vocês aí de casa Vou começar com a Jaldira O seguinte Jaldira Eu sei que você já é da igreja Há bastante tempo E como é que foi Para você Agora fazer Esse curso de Libras Esse curso de Libras Já era um sonho Eu desejava Eu amo esse trabalho De poder falar Se comunicar com os surdos E entrar neste curso Esse ano Para mim foi Uma bênção Muito grande Você imagina Você poder levar a palavra Para aqueles que não ouvem De evangelizar De você falar com eles Que Jesus vai voltar Então não tem Nada que se compara A esse momento especial Que nós estamos vivendo Gabriele, pra você Como é que está sendo Esse momento? Está sendo uma experiência Maravilhosa Porque A gente sabe Que cria Muitas dificuldades São muitas dificuldades Que criam em nosso meio E a gente entra Com uma cabeça E sai com totalmente outra São muitos problemas Que vem ao decorrer De todo o trabalho Mas o Senhor é maravilhoso Ele sustenta as nossas vidas E foi uma experiência maravilhosa Você já imaginava antes Fazer um curso de Libras Para atender a essa demanda? Eu nunca pensei Na minha vida Em fazer Libras Mas a minha primeira experiência Foi no primeiro Trombetas e Festas O Senhor falou Grandemente comigo Ele falou que eu iria Aprender naquele dia Mas aí veio a pandemia Eu não consegui Professor Ninguém As turmas estavam fechadas E aí esse ano O Senhor abriu essa oportunidade Foi uma benção Gente, ela está emocionada Que gracinha Por que essa emoção toda? Porque o Senhor é maravilhoso O Senhor faz de tudo Pelas nossas vidas E nem nós somos Nem merecedores É verdade, né? Deus é maravilhoso mesmo Priscila, agora você Como é que é? Pode ir traduzindo aí Pode ir fazendo com Libras aí Como que é ver essas meninas Se formando aqui hoje? Para a gente é uma grande alegria Um orgulho que a gente tem De ver os nossos alunos Assim, crescendo Não só profissionalmente Aprendendo uma língua Mas focados em evangelizar E usar essas estratégias Para a gente conseguir Trazer mais pessoas para o Senhor E ter essa salvação Isso para a gente é fundamental É maravilhoso, né? E ver a emoção da Gabriela Ao se formar? Eu só consigo pensar Na minha experiência Que foi a mesma Eu nunca imaginei Aprender Libras Mas a gente está aqui Porque foi um chamado Que Deus fez Para as nossas vidas Então é emocionante demais Hoje é um dia muito especial Para a gente Ai gente, que barato Poder acompanhar de pertinho Essas formaturas que estão acontecendo Na Igreja Maranata Você viu que eu coloquei a Jaldira Ali no fogo Sem nem... Não programei Falei assim Passa para cá agora Que você vai traduzir aí Ela ficou nervosa ali no início Depois a bichinha deu conta Meu filho, olha Traduziu tudo direitinho A professora falou que estava certo Parabéns para todos os formandos Também que estavam lá Viu? Pesta linda que foi lá Muito legal E agora, ó Você sabe que a Edna Está falando aqui Nosso WhatsApp Choveu bastante aqui Em Muxaba No Itapebuçu Está sem energia O povo está sofrendo Nossa, mas é muita chuva mesmo Se for igual aqui no centro Menina raio trovoada Eu que morro de medo de relâmpago Pelo amor de Deus, ó Tem... Quem foi essa aqui? Nome... Não tenho o nome da pessoa Rosângela Falou assim Primeiro que a cor da blusa da Josi É vermelha Essa foi a primeira informação É, porque a gente fez tanta pergunta hoje, né? Como é que foi seu Natal? Qual a cor da blusa da Josi? Está chovendo no seu bairro Nossa Senhora Aí o pessoal vai respondendo aos poucos Tem questionário hoje Essa foi uma resposta Manda beijo para minha mãe Hoje é aniversário dela Mulher guerreira Amamos muito Das suas filhas Isabelle e Isadora O nome dela é Rosângela Ah, tá Então quem mandou foi a filha Para a Rosângela Que está fazendo aniversário hoje Muito bem Beijo para você, meu amor Parabéns e muitas felicidades Ó, aí tem os nossos panorâmicos agora Lá de Vila Velha Que a gente é chique demais, né? Sim A Sirlene falou que em Vila Velha Não está chovendo Mas está com muito relâmpago E trovão Aguarde, confira Porque olha, caiu aqui Tá, bebê? Ó, e falou que a blusa da Josi É laranja Eita! Uns estão falando vermelho Outros estão falando laranja Daqui a pouquinho eu vou falar Qual que é a cor Isso, a gente vai revelar depois Enquanto aparecendo a nossa... Não, eu fico impressionante Como diz o outro Fecha de novo Porque a gente tem dois monitores aqui Um de cada lado Esse, um de cá Mostra uma cor E o de cá Mostra outra Então depende da sua TV Depende E tem outro aqui Você está achando que a gente só tem um telespectador em Vila Velha Tem outro Em Araçaz, Vila Velha Só relâmpagos Mais chuva ainda não Aí mandou 7 e 11 Aí 7 e 24 Atualizou a informação Falou assim Agora a chuva chegou Tá vendo? Falei, aguarde com a feira, né? Porque ó Chuvada daquelas aqui hoje Tá? Agora no finalzinho da tarde Não está chuviscando ainda Mas caiu uma chuvada Isso Só para finalizar esse momento aqui de mensagens Ó Meu nome é Nicolas Aqui no bairro aeroporto Caiu cinco árvores Viu? Três casas alagadas Nosso Deus Gente, o negócio está feio lá no aeroporto, hein? Misericórdia Aqui do jornalismo já está na rua aí Acompanhando tudo o que está acontecendo Isso aí Daqui a pouco tem mais mensagens Tem muita coisa boa ainda E daqui a pouco eu quero ver se você vai participar junto com a gente Porque pela madrugada, gente Essa árvore Ela está se sentindo abandonada por vocês Literalmente Olha quanto prêmio Já passou o Natal Mas aqui todo dia é dia de prêmio, meu amor Então quer arriscar ganhar um prêmio? Fica ligado no programa Porque depois do intervalo a gente volta E quem sabe você será o sortudo de hoje Muito bem, Divão Está ao vivo com o nosso programa Panorama Nesta terça-feira E eu já chego chegando Trazendo diquinhas boas para você aí, meu amor Para a ceia do Réveillon Porque acabou a ceia do Natal, né? A gente fica naquele Restodontê Vários dias Sabe o que é o restodontê, né? Ah, sei A ceia de Natal dura quatro dias depois Pois é Aí o que acontece com termina os quatro dias? Você tem que fazer a ceia do Réveillon É verdade Termina uma, tem que fazer a outra, bebê E onde a gente consegue comprar os produtos mais baratos Para a nossa ceia aí De virada de ano Já desejando o Feliz 2024 Para todo mundo É no supermercado super top Tem sempre as melhores ofertas Inclusive vamos falar algumas agora para vocês Isso, já está na tela aí o cartaz do super top Você vai passando o olho em várias aí que já dá para ver Eu vou citar, por exemplo, a parte de hortifruti ali embaixo A cebola está R$4,99 A laranja-pera R$3,99 A abóbora R$1,79 A banana-nanica R$2,99 Aí vamos fazer o seguinte Tem outro cartaz também Passa no hortifruti pela uva Que não pode faltar na virada de ano Ah, é verdade R$6,99 está barata a uva Está barata, tá vendo? Vamos virar o cartaz para o próximo Tem outras ofertas também no próximo Olha lá, várias aí para vocês Vou citar ali a parte de carne lá em cima Josi O assenta R$21,99 Bom A salsicha ali em cima também está R$8,69 O carreta R$13,99 E o bacon que eu amo R$21,99 o quilo também Muito bom Tem cervejinha aí para falar para a galera? Cerveja eu vou procurar aqui Eu acho que no primeiro cartaz tem a cervejinha Para a gente falar para a galera aí Por que não pode? Falta a cervejinha da virada, gente É verdade Olha lá A Brama está R$3,89 A Heineken está R$5,39 E a Itaipava R$3,49 E a Coca-Cola de 2 litros Que eu, por exemplo, não bebo cerveja R$8,99 a Coca-Cola Muito bem Ofertas imperdíveis aí do supermercado super top Para você, para a virada de ano Não perde tempo, não corre lá Porque quanto mais para frente você vai deixando O supermercado vai ficando cheio Então tem que correr e aproveitar logo ali no bairro Kubitschek Super facinho de encontrar Olha só, quer participar, quer tentar ganhar um prêmio? Manda mensagem agora sim Eu quero participar, liga para mim O pessoal já está mandando O pessoal já está mandando Deixa eu pegar o meu microfone aqui Antes da gente pedir, a galera já estava mandando Porque eu disse que a gente tem muitos prêmios aqui A gente tem feito brincadeira com várias pessoas Que não estão acertando Não estão ligadas na parada Entendeu? Então o prêmio a gente tem A gente quer dar prêmio? Quer Você que não está colaborando Já estou ligando para alguém já É isso que está acontecendo Vamos ver Vamos lá Hoje o prêmio tem que sair, pelo amor de Deus Vários, né? Tem muito prêmio aqui, gente Olha o número Não mostra ainda não, gente Agora atendeu Alô! Ei, panorama! Ei, que alegria! Já gostei, já gostei dessa animação Gosto assim O seu nome Quem está falando? É Renata De onde? Renata de onde? Renata de Santa Mônica Show de bola Choveu aí, Renata? Choveu aí? Nossa, está alto Ela piou bastante Deu bastante trovão Mas a chuva caiu um pouquinho Caiu muito não Nossa, só de vocês Quer que caiu muito? Abaixa um pouquinho o volume aí da sua televisão Por favor Está bem alto aqui para a gente Escuta a gente pelo telefone Enquanto é isso Já bota o painel aí Que a gente está sem tempo hoje E vamos lá, Renata Fala uma letra e o número Para tentar achar um barquinho Na nossa batalha naval B4 B de bola 4 B4 Nada Ai meu Deus, nada Mais duas chances Ela merece esse prêmio, hein gente Vamos lá C5 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 Ai meu Deus, Renata Pelo amor de Deus Vai, última A última é? Hã? B2 B B, você falou B de bola? B B B2 D D D de dado Isso Ah, não foi Poxa vida Mas a sua alegria Já deixou a gente mais feliz Aqui nesse programa Tá? Obrigada pela participação Juntos com a gente Beijo Beijo Obrigada, meu amor Vamos tentar mais um rapidinho Diretor Deixa só mais um Por favor Por favorzinho Nunca pedi nada Pra gente tentar liberar um prêmio Oi, gente Olá, tô ligando já pra alguém Ai meu Deus, já tem três abertas Fica mais fácil pra galera, hein Por favor Ai, ela foi tão alegre Ela merecia, né? Ela merecia A festa que ela fez Só de participar Alô Nossa, escuro Boa noite Boa noite Acende a luz Acende a luz Ali, galera Como é que é seu nome De onde você é? Aê Abaixa o volume Da sua televisão Por favor Isso A gente não vai conseguir falar Só um minuto Isso Abaixa o volume E me fala o seu nome E o seu bairro Cláudia Camorugiu Show de bola, Cláudia Vai brincar com a gente agora Pra ver se ganha um prêmio, hein? Vou colocar o painel na tela novamente E você vai me falar aí Uma letra e um número Tá bom A5 A5 Vamos lá Não foi, Cláudia Ai, meu Deus Vamos lá Mais uma E3 Não foi também, Cláudia Última Última Deixa o pé B1 B1 B de bola 1 Aê 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 Ganhou, Cláudia Comemora que você ganhou Ai, eu já tava nervosa Se ela não ganhasse Vamos lá Agora vamos escolher o envelope Pra ver qual o prêmio que você vai ganhar Vamos lá, Cláudia Você foi sortuda Acertou Achou o barquinho Agora escolhe uma cor de envelope Aqui pra gente saber Qual é o prêmio que você vai ganhar Tem rosa escuro Rosa claro Amarelo Vermelho Azul claro Azul escuro Rosa Rosa claro Ou rosa escuro Rosa escuro Rosa escuro Rosa escuro Tá cá em cima então Ó Vou pegar aqui Vamos ver qual é o prêmio então Que ela vai ganhar Que eu gosto assim De liberar prêmio Neste programa Gente Cláudia Mas você arrasou muito Você ganhou 50 reais Em compras Na loja Santa Biju Que é a queridinha De Guarapari Tem tanta coisa linda E super baratinha lá Gostou do prêmio Cláudia Gostou do prêmio Cláudia Gostei muito Ai que bom Obrigado viu Um beijo grande pra você Obrigada pela participação Feliz ano novo Eu vou combinar com você Assim que a gente desligar Vou combinar com você Tá bom Beijo Obrigado pela sua participação Tchau Obrigada 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 Olha só Assim como a Cláudia Você de casa também pode ganhar prêmios Porque tem muita coisa ainda aqui Pra gente sortear pra vocês É só continuar participando Porque Natal aqui é todo dia É Natal passou um presente Papai Noel deixou um monte ali Um monte E se vocês não ganharam Eu vou pegar pra mim E eu também Então é melhor vocês participarem Não vai ficar só pra você não Porque eu também quero É tem muito Dá pra gente dividir Então se eu fosse você Participava Tenham mais sorte Pelo amor de Deus Isso aí ó Beijo no coração de todo mundo Amanhã a gente tá de volta Ao vivo Às sete da noite Se Deus quiser tá Não abandona a gente não hein Beijo Beijo Tchau